Cheguei, negrada! Aqui eu de novo, Belo Beleza! E lembrando que esse CD está sendo bem vendido. Semana passada eu deixei 10 CD numa loja, quando eu passei lá hoje tinha 11 CD, olha. Eu perguntei pro gerente, deu cria, foi? Ele disse, foi não, Belo, é que um rapaz comprou em outra loja, não gostou e trocou aqui.